Nasci e errei A bagagem do passado Eu carreguei Me vi E percebi Que estou preso Por erros Que cometi Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu 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 Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escândalos, amor, me encontrou Hoje eu tenho vida Escândalos, amor, me encontrou Hoje eu tenho vida Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu